Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. A gente começa o programa aqui sempre, na manhã e depois passa para a tarde, então daí vocês podem assistir e perguntar o que bem entenderem. Hoje nós vamos falar de direito comercial. Eu já já vou dizer para vocês quem é que está aqui no programa comigo. Lembrando que as perguntas podem ser feitas através dos seguintes endereços. Vocês podem usar o nosso e-mail, que é esse que está aí, ou podem usar também o nosso WhatsApp. Qualquer um deles vocês perguntam e eu sempre tenho aqui alguém que entende da matéria que vai responder para vocês. Está bem? Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você liga, você clica no site da TVE e vai lá onde está escrito TVE ao vivo. Ali você acessa e fica assistindo o programa ao vivo. Eu disse que hoje vou falar de direito comercial e eu tenho o prazer de receber aqui, com muito orgulho para mim, o diretor executivo da Fortas Group, João Custódio. Tudo bem, João? Tudo bem. Obrigado, Machado, pelo convite de estar aqui novamente. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o carinho de todos, da equipe técnica. Então, sempre é um prazer muito grande estar aqui na TVE, do Consumidor em Pauta. Que bom. O João é daquelas pessoas que às vezes a gente não sabe se vai entender ou se vai... Mas ele é essa pessoa exatamente assim, como é de você, como vocês estão vendo. Eu estou com um certo pegarrinho, mas isso aí é da medicação que eu estou tomando aí. Está tudo bem. João, vamos começar as perguntas, João, porque as perguntas são muitas. E eu já tenho que colocar os óculos aqui para perguntar, poder ler as perguntas direitinho para o João Custódio. A dona Camila de Itacoari, ela quer saber o seguinte, João. Devo vender os meus bens para pagar dívidas? É a pergunta da dona Camila lá de Itacoari, João. Olá, obrigado Camila pela pergunta. Bom, estamos aqui, nós estamos numa época de final de ano, o 13º ajuda um pouco, né? Quando precisa renegociar uma dívida e tem que dar uma entrada, é um momento bem importante. Geralmente, muitas empresas da área de crédito, de proteção de crédito, fazem grandes campanhas nesse período do ano para poder estar um pouco mais abertos a essa renegociação. Mas, diante de uma dificuldade de renegociação, às vezes a pessoa está devendo cheque especial, que é 10% ao mês, rotativo do cartão de crédito, que é 15% ao mês. Então, se você não tomar uma atitude rápida, você daqui a pouco está, em poucos meses, duplicando essa dívida, né? Então, às vezes pode ser, passaram todo esse período de negociação, não conseguiu uma solução, não conseguiu com o banco, a financeira, essa renegociação, pode sim ser uma alternativa, né? Às vezes é importante a gente falar, dar um passo para trás para dar dois para frente, né? Daqui a pouco essa pessoa tem um carro, né? Daqui a pouco, óbvio, vou vender esse carro, vou quitar essas dívidas. Tem até uma questão de economia temporária, de IPVA, de seguro, estacionamento, né? Que pode chegar até um terço do carro em um ano, né? Então, às vezes pode ser uma alternativa importante para dar esse respiro, né? E às vezes, passado um período, já pode comprar um novo carro também. Então, é uma alternativa. Às vezes, quem tem um imóvel, né? Também, Machado, hoje tem várias linhas de crédito também, que tu pode dar teu imóvel como garantia e pegar uma linha de crédito com uma taxa bem interessante, pode ser uma alternativa também. Mas, numa situação de dificuldade, né? Às vezes, tu fica um ano pagando 10% de cheque especial, tu está pagando, às vezes, duplicando a tua dívida, né? Então, é uma coisa importante que a gente não pode protelar. É o que eu sempre falo, né? Às vezes, a pessoa vai deixando, ah, mês que vem vou ver isso, vou passar agora por meio do ano, vou resolver isso. E, quanto mais tempo leva para resolver, o problema vai tomando proporções muito grandes e fica cada vez mais difícil a solução e mais caro, né? Estou conversando aqui com o João Custódio, que é diretor do Grupo Fortos. E eu nunca vi gostar tanto de gravata vermelha quanto o João, rapaz. Porque essa gravata aqui, quem me deu foi o João Custódio. E vocês têm o prazer, hoje estão notando que ele está com uma gravata igual a minha. Então, é por isso que eu digo, nunca vi gostar tanto de gravata vermelha como o João. Mas fica bonito, né, João? Fica bonito. Eu sou colorado, gosto do vermelho, mas eu gosto também do azul, né? Estou de camisa azul aqui, gosto do azul também, sem problema algum, mas é uma preferência. Tá bom, então. A pergunta agora é da dona Jéssica, que mora na cidade de Novo Hamburgo. É verdade que a dívida caduca, deixa de existir após alguns anos? É verdade isso, João? Ah, obrigado, Jéssica, pela pergunta aqui do Novo Hamburgo, Vale dos Sinos, né? Bom, o Código Civil, ele fala que o credor tem até 10 anos para entrar na justiça para fazer essa cobrança. Passado esse período de 10 anos, já não tem mais como cobrar. Algumas contas, como água, luz, telefone, normalmente são 5 anos. Importante a pessoa também saber que, às vezes, também as empresas de proteção ao crédito, né, que tem lá essa negativação, também, eles deixam de constar o teu nome nessa listagem após 5 anos, mas a dívida pode ser cobrada por mais 5 anos ainda. Também é importante que, vamos supor que sai, passou-se os 10 anos ou passou-se 5 anos, que sai lá do SPC, que a gente fala, do Serasa, mas se você tem essa dívida num banco, né, essa notação lá junto à instituição financeira fica registrada lá. Então, futuramente, se você for fazer algum tipo de solicitar algum tipo de financiamento, ou operação de crédito, vai ter um pouco de dificuldade porque fica esse registro lá. Mas, passados esses 10 anos, aí, o credor não tem mais como fazer ou entrar com uma ação para fazer a cobrança. A pergunta agora é do Sr. Jackson, e o Sr. Jackson mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ele pergunta o seguinte, tem um pequeno mercado, tentei negociar, renegociar a dívida em aberto de um ano com o banco, algo dentro das minhas possibilidades, mas não tive êxito. E o Sr. Jackson agora quer saber como ele procede, João. Olá, Sr. Jackson, aqui da Capital, né, obrigado pela pergunta. Também parabéns pelo empreendedorismo, tem o seu negócio, o mercado aí, que está na luta, às vezes, diária, né, a gente que tem o mercado trabalha sábado, domingo, feriado, né, e ele está se mostrando interessado, ele quer renegociar, ele quer parcelar, ele quer pagar a dívida, né, que isso é algo importante. Geralmente, os bancos estão um pouco abertos, né, mas quando o banco tem uma garantia mais fácil de executar, tem uma garantia do imóvel, garantia de um carro, menos flexível eles são, né, menos flexível. Apesar desses dias, tínhamos uma cliente que estava com uma busca e apreensão de um carro, juntamente com nossos parceiros jurídicos aí, conseguimos, já tinha, não tinha mais como renegociar via judicial e conseguimos, juntamente com a equipe jurídica, renegociar extrajudicialmente, né, e a pessoa conseguiu manter o seu carro. Mas, o Sr. Jackson, primeiro ponto, tentando negociar, está difícil essa negociação? Acho que uma alternativa de imediato é até abrir a conta em outro banco, para não ter essa dependência apenas de um fornecedor, né, esse é o segundo ponto. Também, essa renegociação, tentar novamente essa renegociação, porque os bancos, eles querem receber, né, para quem não sabe, eu já fui gerente de banco há muitos anos atrás, e o gerente, ele quer receber esse valor. Claro que, às vezes, uma dívida está há poucos dias vencida, eles estão menos abertos a essa negociação. Mas, passado aí essa conversa, né, de propor um valor que fique dentro da possibilidade, que é o que o Sr. Jackson está propondo aqui, se ele não conseguiu, também, em último caso, a gente sugere a busca de um profissional, né, de que está habituado, né, que sabe o que o mercado já está negociando, né, às vezes o mercado, o que outros bancos já negociam, o que esse mesmo banco já opera, né, nas negociações com taxas, está no último caso. Então, procure um profissional aí que vai estar ali auxiliando, né, nessa condução com essa negociação com o banco. Esse negócio de procurar um profissional, os profissionais estão aí, o João é um dos profissionais dessa área também. Então, procurar um profissional, às vezes, isso aí é muito mais barato do que ficar pagando lá juros, sobre juros, sobre juros, sobre juros, tudo, né, paga mais do que devia. Às vezes a gente fala assim, se a gente está doente, né, se a gente está aqui, a gente vai procurar um médico, né, a gente está com dificuldade, né, já tomei o chazinho lá de casa, né, o chazinho que geralmente resolve 90% dos casos, mas não resolveu o chazinho, né, aqueles segredos da mãe e da avó lá para resolver, não, tem que procurar um médico. E, às vezes, a gente está com um problema de saúde financeira, tem que procurar um profissional que vai auxiliar na solução desse problema, né. A dona Aline, ela mora em São Leopoldo, e a pergunta dela é a seguinte, fui fiadora de um amigo em um contrato de locação. Ele não pagou os aluguéis, e o proprietário não aceitou o parcelamento proposto pelo inquilino. Agora estou apenas com um imóvel no meu nome, e o imóvel é onde eu moro. Corro o risco de perder essa casa onde eu moro? Corre ou não, João? Nossa, Aline, obrigado pela pergunta, né, isso é uma coisa bem importante, porque corre o risco sim, sabe, ser fiador é algo de muita responsabilidade. Então, quando a gente, às vezes, a gente vai de boa fé para um amigo, para um familiar ser fiador, mas a gente tem que estar bem claro que isso é um fato de muita responsabilidade, e que caso dê um problema, já conheço pessoas que perderam o seu imóvel, onde morava, por conta do ser fiador. Então, uma das coisas importantes é ver se todos os quesitos legais do contrato foram cumpridos, se teve alguma alteração durante a vigência desse contrato que ela não foi notificada. Alterou-se lá condições, a pessoa mudou, agregou mais alguma peça, mais uma loja ali naquele, ampliou, sem ter a notificação do fiador, então isso é importante. Então, essa, infelizmente, a notícia não é boa, é um risco grande, então a gente tem que tentar renegociar. Talvez, chamar essa pessoa que você foi fiador, para ele também te ajudar nesse pagamento dessa dívida, com uma parte dele, é importante, porque ele foi a pessoa que originou, às vezes, de boa fé, só que teve uma dificuldade financeira, ficou desempregado, pode ser uma coisa momentânea, mas então chamar essa pessoa também para participar desse parcelamento, verificou as questões legais, não teve o que fazer, então tentar, uma alternativa também, já que ela tem esse imóvel dela, ela também pode fazer um empréstimo, dando o imóvel dela como garantia, e livrando esse risco da sua frente, dessa dificuldade. Então, e também, mais adiante ainda, com uma alternativa, é buscar um profissional para auxiliar ela nesse processo de renegociação, para que ela não corra o risco de perder esse imóvel, porque realmente esse risco existe, e é grande, então, às vezes, é... Por isso que hoje, diante desse risco tão grande, Machado, que as pessoas estão procurando outras alternativas, as imobiliárias têm surgido com outras alternativas, como o título de capitalização, seguro-fiança, são formas que têm um custo, obviamente, mas é porque, diante do risco tão grande, cada vez menos pessoas estão sendo fiadoras, porque o risco realmente é muito grande. O João Custódio, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem breve, é só o tempo de você tomar um golinho d'água e a gente já volta. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta, e nós hoje estamos conversando aqui com o João Custódio, que é diretor executivo do Grupo Fortus. Então, ele está apto a dizer todas as coisas que vocês querem ouvir a respeito das perguntas que vocês mandam. É por isso que é muito importante ficar ligado aí, exatamente, nessas respostas que o João está dando. Está bem? João, vamos lá então. Aqui a pergunta é do Fernando, de Viamão. Estou com dívidas com a escola do meu filho. E estou propondo um parcelamento até março do ano que vem. A escola pode reter o boletim do meu filho? Eles podem se negar a fazer a matrícula? Pergunta o Fernando, lá de Viamão. Olá, senhor Fernando, muito obrigado pela pergunta. Viamão, cidade próxima aqui de Porto Alegre. E, bom, alguns esclarecimentos. Até esse ano, esse ano, o Machado até o time não lembrava, as escolas já estão pedindo para fazer matrícula em 30 de setembro. Anteciparam, antigamente, no meu tempo, a matrícula era em dezembro. Em dezembro. Já estão pedindo para fazer matrícula já antes, já entrecendo, foi na minha filha já 30 de setembro. Mas, senhor Fernando, a questão da UA, esquecendo a sua pergunta, a escola não pode reter nenhum documento do aluno. Não pode reter boletim, não pode reter histórico escolar, não pode reter nada. Então, isso é uma coisa importante. Bom, as escolas também estão um pouco mais flexíveis para poder manter os alunos, porque, diante desse período de dificuldades econômicas, principalmente, em virtude do Covid, muitos pais tiveram que tirar os filhos das escolas particulares. Então, as escolas particulares também estavam sofrendo com falta de alunos. Então, eles estão mais flexíveis. Então, a notícia boa é que, bom, em relação à escola, não pode reter nenhum tipo de documento. E, sim, que estão muito mais abertas as negociações, ainda mais se for um aluno antigo, pode-se fazer esse parcelamento sem problema algum. E me pergunta aqui o senhor Fernando também, de meu irmão, eles podem se negar a fazer a matrícula do meu filho? Pode. Essa é uma questão importante. Daí, sim, se não houver um acordo entre o pai, o responsável financeiro e a escola, a escola pode se negar a fazer a matrícula. Isso, realmente, eles podem fazer. Está bem. A dona Cleide, ela mora no Capivari. E ela diz o seguinte, estou com dívidas de cartão e contas atrasadas. Devo fazer um empréstimo para pagar? Pergunta a dona Cleide, lá de Capivari, João. Bom, dona Cleide, obrigado pela pergunta aqui de Capivari. Bom, tem que se analisar algumas coisas, dona Cleide. Quais são os juros que a senhora está pagando hoje? E verificar se esse novo empréstimo, os juros, vai ser menor. Às vezes, é muito comum achar as pessoas olharem muito o valor da parcela. Essa parcela que cabe no meu orçamento. Isso aqui, às vezes, é claro, parcelou 24 vezes e a taxa de juros é praticamente a mesma. Então, é importante também ter essa renegociação, verificar a taxa de juros. Também verificar se qual é a garantia, se a garantia, estão exigindo uma garantia muito superior. Geralmente, também, antes de pensar nessa questão de pegar o novo empréstimo, é tentar renegociar com o próprio credor, do cartão, do banco, da loja, e tentar uma renegociação com eles e com uma taxa menor. Talvez você não conseguiu, e conseguiu, Alves, surgiu uma oportunidade numa outra instituição financeira e ofereceram lá uns juros que é menor do que o meu credor lá do banco está oferecendo. Então, pega essa operação, paga uma taxa menor e faça uma parcela que fique confortável para pegar no orçamento. Porque ela pode também pegar uma parcela que pese muito no orçamento, que daqui a pouco não vai, passado um período, não vai conseguir honrar. Então, é importante isso. Então, sim, pode ser uma alternativa, só tem que ver as garantias e a taxa de juros. O senhor Robson, ele mora aqui em Porto Alegre. Estou com as parcelas do financiamento habitacional em atraso. Quais os riscos que existem e como devo proceder? Pergunta o senhor Robson, João. Bom, senhor Robson, obrigado pela pergunta. Hoje, muitas pessoas têm o financiamento imobiliário e há uma alternativa para conquistar o seu imóvel, para ter essa tranquilidade. Agora, já tem um teto para morar, já tem uma casa. Então, é importante. Mas hoje, a maior parte dos financiamentos hoje são feitos por alienação fiduciária. Então, passado três meses de parcelas em atraso, o banco já pode notificar extrajudicialmente o cartório e solicitar o imóvel de volta. Então, é importante sentar com o banco, renegociar. Pode também se verificar se tem saldo do fundo de garantia e usar esse saldo do fundo de garantia para poder ter essa tranquilidade, esse fôlego por um período. No período da pandemia, foi muito comum, muitos bancos deixaram de cobrar por um período, mas, claro, deixaram esse saldo para o final. Então, também foi uma... Pode ser renegociado isso. Olha, preciso de alguma atividade momentânea, não tenho como passar para o final, ou essas parcelas que ficarem abertas, reparcelar para mim, que estou com dificuldade. Então, porque é importante, no caso do financiamento imobiliário, que agora tudo é para a alienação fiduciária, de não demorar para sentar para conversar com o banco. Estou com duas parcelas, vou esperar daqui a seis meses para sentar com o banco para conversar. Não, você não deve ter que sentar para conversar muito de forma rápida, para que já consiga sanar esse problema, porque daqui a pouco pode estar correndo o risco de perder o imóvel. Que coisa séria, não é? A dona Jaqueline, de Canoas. Em virtude de eu estar desempregada desde setembro, estou em dívida com o condomínio. Posso ser processado? E se não conseguir pagar, o que posso fazer? Pergunta da dona Jaqueline, lá de Canoas. Bom, dona Jaqueline, obrigado pela pergunta. A dívida do condomínio é uma dívida que pode colocar em risco o imóvel, porque passado um período, se demorar muito nessa conversa, de abrir esse canal de comunicação com a administradora lá do condomínio, com o próprio síndico, para tentar uma negociação, porque se demorar muito, já vi pessoas perderam o imóvel, Machado, por dívidas de condomínio. Passou, se demorou muito tempo, convidou 24 meses sem pagar, sem nenhum tipo de renegociação, o imóvel vai leilão, e a pessoa pode perder. Então, é importante saber disso, que esse imóvel, geralmente as administradoras, os condomínios, geralmente vai para o extrajudicial, primeiro, antes para o judicial, geralmente há muita conversa. Então, é importante conversar, sentar, pedir um prazo para pagar isso, porque pode ser uma coisa, olha, sou morador, sempre paguei em dia, aqui estou com uma dificuldade momentânea, que pode ser uma questão de desemprego, sentar para conversar e reparcelar isso, é importante. E também, claro, sempre que tiver uma dificuldade adicional, de buscar um profissional para auxiliar também nessa conversa, nessa negociação com o administrador e com o síndico. A dona Nori, de Caxias do Sul. Estou no Serasa faz três anos e o banco me ofereceu um acordo parcelado. E a dona Nori quer saber o que ela faz, doutor. Ou, João. Bom, a Nori, então, de Caxias, obrigado pela pergunta. Nesse período de final de ano, é muito comum as financeiras, juntamente com os órgãos de proteção ao crédito, abrirem essas negociações. Como ela já está há três anos, é muito comum os descontos serem maiores. Então, é muito comum, já vi casos de uma dívida de três anos, se conseguir um desconto de até 90% do valor. Que coisa. Então, como ela já está há um período bem grande de inadimplente, as negociões têm que ser melhores. Então, é importante ela saber disso. E você, de casa, que tem uma dívida com esse período de atraso, normalmente, essa tua capacidade de negociação, ela fica maior, porque o banco, muitas vezes, até já lançou isso como uma perda. Ou até, em alguns casos, o banco, ele vende essa carteira, já de inadimplente, para uma outra empresa fazer a cobrança. Então, é importante, então, que ela saber, e todos os nossos telespectadores saberem, que existe até uma oportunidade de um desconto bem relevante, e não raras vezes, se consegue até um desconto de 90% por uma dívida com esse prazo de atraso. O João, vou lhe fazer a última pergunta, mas vou lhe dar exatamente dois minutos para respondê-lo de maneira precisa. O José de Alvorada diz que tem uma mecânica e perdeu um grande cliente no mês passado. Por isso, terei sérias dificuldades para pagar as minhas contas no mês que vem. Quais dicas me daria para negociar, renegociar os meus contatos de empréstimo bancários? O senhor José, o senhor José, obrigado pela pergunta. Isso é muito comum, às vezes, em um empreendimento, a gente acaba tendo uma dependência muito grande de um único cliente. Daqui a pouco, ele tem uma mecânica, ele comentou que tem, às vezes, atende lá uma revenda de carros, que acaba sendo o maior cliente, muda, perde aquele cliente, e tem uma grande dificuldade. Então, é interessante, senhor José, de sentar com o seu credor para renegociar, pedir um novo prazo, de reparcelar essas parcelas que estão em atraso. Às vezes, ele já sabe, eu sei que vou ter dificuldade no mês que vem, já sentar antes até, porque vou ter dificuldades. Preciso daqui a pouco de uma nova linha, preciso de um reparcelamento. Às vezes, ele trabalha com isso. Então, no próximo programa, eu te posso falar um pouco mais sobre esse tema. Aí, viu, o João foi inteligente, como sempre, foi inteligente em dizer que no próximo programa, ele pode responder melhor a pergunta. João, muito obrigado pela sua participação aqui, muito obrigado ao Grupo Fortos, que emprestou o João para que ele respondesse às perguntas que nós temos aqui. E eu estarei de volta amanhã com mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Obrigado, Marcelo. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.